Salve galera do YouTube, hoje a gente vai continuar aqui com o Arduino e eu já comprei a plaquinha tá aqui, já tá funcionando, já coloquei o código e mandei carregar, ele tem umas peculiaridades aqui que eu acho que quem comprar essa versão do Arduino vai querer saber né, por exemplo, esse aqui é o Arduino Uno né, o Uno com SMD, não sei se é no original, não conheço, mas ele funciona bem, só que ele tem um detalhe, primeiro, o pino que eu escolhi pra poder tocar é o 0 e 1 né, pra poder piscar o LED, só que quando você coloca o LED nesses pinos e manda gravar, o compilador ele dá um problema, ele trava, e não vai de jeito nenhum, pode ser que seja o meu sistema, meu Windows, eu já baixei outros, eu procurei em fora, não achei nenhuma resposta pra isso, eu acabei achando eu mesmo, olha, eu tô mandando gravar, ele já tá dando erro, até aqui foi até bem, da outra vez ele travava aí, o que acontece que RXTX é a transmissão e a recepção de dados né, e na hora que você manda gravar os LEDs, essas luzinhas, RXTX elas ficam piscando, então eu acho que aqui tá tendo alguma interferência, logo de cara eu tirei os LEDs, mandei gravar e foi normal, troquei de pino, mandei gravar com os LEDs conectados no 2 e no 3, funcionou também normal, então quem tiver esse problema aí já sabe que você não pode estar utilizando aqui, pelo menos no meu caso aqui né, e alguns casos que eu também vi na internet, que o pessoal tava com esse problema, alguns trocaram Arduino e tudo mais, mas eu achei que não era do problema não, achei que era alguma coisa ali, então fiquei pesquisando, testando aqui e achei isso, outra diferença, não é um problema isso aqui, é uma diferença né, o Arduino original, o chip dele que controla a USB, ele é diferente, é este aqui, o controlador também, só que ele já é gravado de fábrica, ele vai auxiliar, vai fazer com que o White Mega se comunique com o computador através da USB. você grava, baixa o sketch, a ideia, na pastinha do arquivos de programa, vai vir os drives pro Arduino, então a gente já vai lá direto, ele já acha, já instala, tudo beleza e funciona, mas no Uno, essa versão do Uno não vai achar, porque o controlador aqui é diferente, isso não é um problema, basta você baixar o certo e instalar, eu deixei o meu na descrição do vídeo, esse Arduino funcionou normal, só o drive que é diferente, o pessoal na internet estava pensando que era defeito, queria trocar e tudo mais, então como eu já conheço de drive, quando fica amarelinho, já sei que não é defeito no aparelho, é uma falta de driver mesmo, aí eu fui dar uma pesquisada, então fora essas duas diferenças, a gente vai falar um pouco sobre o Arduino, vou mostrar ele aqui funcionando e o que que ele é na verdade mesmo, é um micro controlador, como a gente pode ver aqui, com essa versão é mais fácil ver, todas as linhas do Arduino, essa placa é apenas um arranjo, para esse micro controlador, todos os pinos estão sendo ligados diretamente no micro controlador, no chip, a única coisa que ela vai fazer, é gerar uma alimentação autônoma, aqui vai entrar uma voltagem, 12 volts, é o quanto o pessoal colocar, e esse CI ele vai diminuir para 5 volts, que é o que o Arduino precisa, né, o máximo dele aqui é 5 volts, então ele vai fazer uma redução, se você colocar uma fonte muito alta, esse CI provavelmente não vai aguentar e vai queimar, né, pode até prejudicar os demais componentes aí, voltagem de 3D3 para outras tarefas, aqui é o negativo, né, terra GND, vamos falar um pouquinho de eletrônica, que eu não falei nada de eletrônica, e o Arduino tem isso também, tem eletrônica no meio, né, claro que ele é um aparelho para controlar aparelhos eletrônicos, aqui a gente tem as entradas analógicas, e aqui as digitais, né, inclusive a RXTX é para transmissão de dados e recepção, também é digital, são as portas, né, a gente pode estar selecionando se elas vão ser entradas ou vão ser saídas, aqui é o controle da USB, do microcontrolador com o computador, através da USB, controle da fonte, e aqui temos um botãozinho de reset, para resetar ele, também a gente pode estar utilizando este pino, que ele vai direto no reset do microcontrolador, e é isso aí, beleza, agora com o mesmo código, com os LEDs fora do lugar, eu vou mandar gravar, inclusive o RXTX, ele já tem LEDs aqui, por coincidência, um é verde e outro é vermelho, beleza, desliguei, liguei e mandei carregar novamente, funcionou direitinho, vou colocar os LEDs aqui para ver eles piscarem, e está tudo certinho, outro detalhe que quando você instala o driver, né, vou deixar esse driver aqui, aqui é para o Windows 7, Windows XP, quando você instalar o driver no seu computador, ele vai vir como com 3 ou 4, a gente, quando você pluga, despluga, e às vezes ele troca, né, da 4 para 3, então beleza, então quando você for compilar, você tem que lembrar em que porta que o seu Arduino está, né, se você colocar na errada, não vai acontecer nada, vai dar erro, e é assim que faz, que o seu Arduino está, né, se você colocar nasce das, né, se você colocar na errada, não vai acontecer nada, vai acontecer nada, vai acontecer nada, vai acontecer nada, vai acontecer nada. Obrigado.